É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo com um amigo Tá me dizendo que você não sabe Então anda roxo E aí, TD Mas tá visão melhor Música Dentro da base ela não tem vergonha Dentro da treta ela não quer parar Uma maconha usando um lança Mas novinha ela quer queitar Hoje você tá parada Hoje você vem pra base Hoje tu fica saiada Hoje você vem pra base Hoje tu fica inchada Caralho, bota uma maca tocada Perereca saindo Vai, vai, vai Perereca saindo Ela me chama de puta Eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tua cita Tem gente que nem ninguém tá Me chamo ela de melhor E em gente que nem ninguém tá Tchau E aí